Apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. Praticagem do Brasil, no rumo certo. Apoio institucional, Marinha do Brasil. Instituto Oceanográfico da USP. Marcelo, como você vê um programa como Amigos do Mar, que divulga a mentalidade marítima, as noções de biologia, oceanografia e acompanha a Marinha do Brasil? Eu acho importantíssimo, porque é exatamente isso. Poucas pessoas conhecem a complexidade dos oceanos, a importância de preservar, a importância de cuidar bem. Uma série de coisas, relações que a gente tem com os oceanos, que precisam ser melhoradas, que precisam ser mais bem educadas, mais bem conhecidas. Então, um programa como esse, que passa esse tipo de informação, é importantíssimo, fundamental. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto